Você lembra da CPI da Covid? Sim, aquela mesma. Aquela que virou um teatro amador, um teatro mal feito e de mal qualidade? Aquela CPI que só investigava a quem eles interessavam? É isso mesmo. Aquela CPI que deixou de investigar governadores, inclusive o da Bahia. O petista Rui Costa da Bahia, que comprou respiradores em casa de maconha e até hoje esses respiradores não chegaram? Pois é, é dessa CPI que vamos falar nesse vídeo de hoje. PT recebe doações de donos de convênio poupado na CPI da Covid. Isto Acontece e você fica sabendo aqui. Isto Acontece, o seu canal de notícias e entretenimento. Muito bem, eu sou o Edvaldo Santos e você está no canal Isto Acontece. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo carinho da sua inscrição. Se você ainda não é, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe este vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Vamos agora para os detalhes desta informação. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores recebeu doação de R$ 250 mil da família Core, dono da operadora de saúde Repvida em Fortaleza, Ceará. A empresa foi uma das três indústrias que entraram na mira da CPI da Covid no ano passado. Jorge Pinheiro Coren de Lima, CEO da Repvida e representante da Unimed e da Preventicênio foram convocados a prestar esclarecimentos na CPI da Covid por iniciativa de dois parlamentares petistas, os senadores Humberto Costa Pernambuco e Rogério Carvalho Sergipe. O motivo da convocação eram as denúncias envolvendo a prescrição de cloroquina aos pacientes. A Repvida foi multada em R$ 468 mil pelo Ministério Público do Ceará por exigir que médicos da rede prescrevam cloroquina a pacientes com Covid-19. No entanto, em nenhum momento a comissão da CPI ouviu o presidente da Repvida, pois havia focado na operadora Preventicênio. Segundo Rodrigo Rangel, colunista do Metrópolis, quatro membros da família fizeram a doação para o PT em abril conforme declarado à Justiça Eleitoral. Muito obrigado a você por ter assistido o nosso vídeo. Se você já é inscrito no canal Isto Acontece, muito obrigado pelo carinho da sua inscrição. Se você ainda não é, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Canal Isto Acontece. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui. Isto Acontece. O seu canal de notícias e entretenimento. O mundo do entretenimento. As melhores dicas. As notícias do Brasil e do mundo. Tudo sobre política nacional e internacional. Opinião. Tudo isso e muito mais em um só lugar. Isto Acontece. O seu canal de notícias e entretenimento. Canal Isto Acontece. Deixe também o seu comentário. A sua opinião. www.entendimento.com O seu canal de notícias e deace. O seu canal de notícias. Mas até o match com o seu portal de notícias e entretenimento. Ative a audiência e entretenimento. O seu canal de notícias e at وأusas,